Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, esse é um canal pra você usuário Samsung e por isso mesmo, além das dicas, eu quero também te manter atualizado. E hoje, dia 6 de abril, acaba de chegar uma atualização. A atualização é referente ao Samsung USB-C, ou seja, os smartphones Samsung que usam o headset com a entrada tipo C. E aí vale lembrar que essa atualização é somente para os smartphones que usam a entrada tipo C para os fones de ouvido. Essa atualização vai chegar aos poucos, no meu caso eu estou com o S10 Lite e vale você ficar atento também e confirmar se essa atualização já chegou pra você. Como que você sabe que essa atualização chegou pra você? Você vai lá na sua Galaxy Store, isso é muito importante você sempre fazer, certo? E aqui na Galaxy Store, nos 3 tracinhos, você vai em atualizações. No meu caso, já chegou aqui, olha só, USB-C, eu vou clicar aqui, de qualquer maneira eu vou colocar o link pra vocês também na descrição desse vídeo. Vou acabar atualizando tudo, beleza, já atualizei. Agora que está instalado, pessoal, vamos fazer o seguinte, olha só, vou colocar aqui o meu headset, vou descer a barra de notificações e olha só, agora apareceu a atualização do firmware. Agora com o fone de ouvido conectado, vamos descer a notificação, porque eu tenho aqui a opção de atualizar. Isso só é possível com a entrada de fone de ouvido conectada, certo? Agora sim atualizado, posso fechá-la e aí por via das dúvidas é sempre bom testar, certo? Maravilha, continua funcionando, eu não tinha problemas, mas é sempre bom atualizar. Então gente, sempre que chegar a atualização, eu vou mostrar aqui pra vocês, pra trazer essas novidades também, caso vocês queiram. Então deixa os comentários aí, pra saber se além das dicas, vocês também gostam das notícias de atualizações pro seu Samsung. E amanhã tem vídeo de dica, só que até lá, continua assistindo os vídeos aqui do lado, porque tem muita coisa pra você aprender sobre o seu Samsung. Te aguardo no próximo vídeo, desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!